Fala galera, tudo beleza? Sexta-feira na área, é dia de quê? Dia de meu aniversário, pois é, hoje é meu aniversário e é dia de rechim online, é dia de muitas novidades de JBC, hoje a gente vai inclusive fazer um boladão de perguntas e respostas que vocês fizeram pra gente, vamos contar um monte de coisa, vamos mostrar Maxcard, tem Maxcard novo na área, são os brindes novos que estão vindo nas assinaturas, a gente vai contar tudo pra você, vamos falar de hiatos, como funcionam os hiatos na JBC e no Japão, vamos falar de status de Akira, a gente tem muita coisa legal pra você, fique com a gente que eu já estou ficando mais velho e o rechim online já está no ar! E tô dando uma passadinha aqui bem rápida pra falar que sim, Akira já foi pra gráfica, material liberado, agora a gente depende deles, dos deuses da gráfica, pra tudo dar certo e termos Akira em nossas mãos. Vocês estão vendo aqui do meu lado, né, graças ao nosso teleprompter também conhecido como Taki, a prova japonesa do Akira 2, que a gente vai usar de guia pras cores e tal, que o Japão mandou pra gente, que a gente tem que seguir igualzinho pra ficar perfeito, igual a versão japonesa e logo logo Akira 2 chegando pela JBC aqui no Brasil. E aí pessoal, vou falar de assinaturas no site MangaJVC, vocês pedirem, nós conseguimos fazer um pacote especial de Next Dimension 11 com o Sancho Show 9. Então você pode correr lá no site MangaJVC e conseguir os seus dois volumes de Cavaleiros do Vadiaco. Também temos assinatura ainda disponível de Sancho Show 9, 10 e 11 e assinatura nova de Sancho Show 10 e 11. E também estamos estudando, para aqueles que não conseguiram comprar o Next Dimension ainda e colecionam ambas as coleções, a gente está estudando fazer um plano de Sancho Show 10 e 11 e Next Dimension 11. Mas ainda estamos estudando esse último plano, tá bom? Então fiquem atentos que a gente, quando ele subir, a gente vai falar para vocês, então fiquem atentos, tá bom? Falando ainda de assinaturas, nós temos também os brindes exclusivos de assinantes, que são os Max Cards. Olha só como a nossa coleção está ficando lindona. O primeiro deles foi de Platinum End, os assinantes já receberam. Também enviamos o de Fairy Tail para os assinantes, comemorando o fim da série. E agora, para os assinantes de Blade, nós temos o Max Card de Blade, comemorando também o fim desta coleção. Com 4 e 15 volumes, tá bom? Então se você correr ainda no site manga.jbc, a assinatura de Blade e de Platinum End ainda está aberta. Então você não pode conseguir o seu Max Card de Brand Especial de Assinante da JBC. Corre lá! Olá, vou responder uma dúvida muito frequente nos comentários aqui da JBC, que é... E atos. Ah, saiu Hunter x Hunter já no Japão, saiu Gangsta, por que não vem aqui rápido? Cadê, cadê, cadê? Esperem um pouquinho, pessoal. Não é assim que funciona uma renovação de contrato. Primeiro, quando lança no Japão, uma edição que a gente não tem aqui no Brasil, a gente tem que chegar para os japoneses e renovar o contrato. Aí vai ter a demora da aprovação de renovação e depois a demora de envio de materiais do Japão para cá, para a gente poder fazer material para aprovar as capas de volta para o Japão. Enquanto isso, alguém vai traduzir, alguém vai ter que diagramar, alguém vai ter que revisar, todo aquele esquema de gráfica. Então por isso que acaba demorando. Alguns mangás chegam antes, outros depois, isso depende muito de cada caso, é um caso. Então, qualquer informação que a gente tem de mangás que a gente renova, de como que está a produção, a gente informa aqui na JBC, na Henshin, em todos os canais possíveis. Então fiquem ligados, que logo mais vocês vão ter informações desses que eu falei. É isso aí. E vamos chegando ao final do Henshin Online. E agora a gente vai fazer uma geral, assim, falando de vários temas que muita gente pergunta ou comenta nos últimos Henshin Online. Até fiz uma colinha aqui na minha agenda. Por exemplo, nos perguntaram, BMA, como é que vai o terceiro BMA? Muito bem, obrigado. A gente recebeu vários trabalhos. A gente estava na fase de fazer uma limpeza total para ver qual que eram os válidos ou não. Agora já estamos na fase da primeira seleção. Então estamos lendo todos os títulos e aí fazendo uma classificação aí de quais podem ir para uma segunda fase que vai classificar mais ou menos uns 25, 30 títulos. A gente não está certo ainda, mas a gente está dando uma olhada aí. O pessoal da redação tudo participando. O pessoal do marketing, o pessoal da comunicação. A galera toda da JBC ajudando a gente a fazer essa primeira prévia do BMA 3. A gente falou de Lost Canvas, né? Que a gente está estudando novos formatos, como é que a gente vai fazer. Aí muita gente nos comentários, alguns falam, ah, faz big por favor. Outro fala, não faz big, pelo amor de Deus. E tal. Esperem! É, gente, não adianta. A gente acha legal. É importante que vocês comentem aí para a gente o que vocês gostariam. Mas claro que no fim a gente vai ter que fazer uma escolha que é para o bem de todos e para o mercado também. Como que o mercado está funcionando com essa crise toda de bancas, etc e tal. Banca é outro assunto que a gente explicou tudo. Se você não está sabendo, veja os últimos Henshin online. Alguns mangás não estão indo para a banca mais. A gente está conversando com a distribuidora para ver o que pode ser feito. Mas não depende só da gente. Não é que, ah, manda especificamente só esse, por favor. Não dá, gente. Entendeu? É um problema muito maior, como a gente explicou nos últimos Henshin. E a gente está fazendo de tudo para resolver e ver o que dá para fazer. Mas não depende só da JBC. É um problema muito maior. É uma crise que está rolando no país todo, com todas as editoras. Bom, a gente já falou, mas eu vou repetir então. Muita gente perguntando de no Yasha. A gente falou no Henshin online, 144, vai lá e assiste. É a mesma coisa. O projeto está parado até a gente ter alguma novidade de como conseguir lançar direito esse projeto. Então, parado, não temos nada de novo para falar. Beleza? Muita gente fala, ah, vocês vão lançar box de tal coisa? Vocês vão lançar box de não sei o quê? Não, gente. A gente não tem como falar para vocês de possibilidades futuras. A gente não vai lançar box de todas as coleções. É de algumas só que a gente está escolhendo e colocando para lançar. A gente tem box diferentes. Box, por exemplo, de Sailor Moon foi com os mangás de Sailor Moon que já existiam. A gente encartou brindes dentro. O box de Another, por exemplo, foi completamente diferente. São mangás novos que a gente imprimiu com papel novo. Tem o Another Zero que é novo. Então, por isso que ele é um box mais caro, de luxo, para colecionador ter reserva de verniz no box e nas capas dos mangás. Então, box é caso a caso. Não vamos fazer de tudo. Vocês podem sim dar suas sugestões de que box a gente pode ou não fazer. Mas a gente não vai conseguir fazer box de tudo, nem queremos, tá bom? O mesmo vale para títulos. Ah, será que vocês podem lançar o título X? Será que vocês podem lançar o título Y? Olha, é muito legal até que vocês também dêem dicas para a gente aqui nos comentários. Mas a gente tem um lugar para indicação de títulos, pessoal. Mangasjbc.com.br. Tem na barra lá indicações de títulos. Você entra lá, indica o título que você quer. A gente leva tudo isso em consideração na hora de buscar mais títulos. E, ainda nesse quesito, Ah, mas por que vocês não relançam tal título? Por que vocês nunca lançam? Gente, não dá para lançar e relançar tudo ao mesmo tempo. Então, não dá para a gente fazer mil relançamentos ao mesmo tempo. Não dá para a gente lançar todos os títulos que vocês querem e que a gente quer ao mesmo tempo. A gente já tem vários anunciados. A gente está lançando vários títulos. A gente lança mais ou menos de 8 a 10 títulos por mês. Então, não dá para lançar 50 de uma vez ou relançar vários ao mesmo tempo, tá bom? Então, é isso. A gente tem que ir aos poucos. A gente está sempre ouvindo tudo o que vocês estão falando. A gente está anotando. E a gente faz um trabalho de longo prazo e vai lançando de acordo com o que dá para fazer. Essas são mais ou menos as muitas perguntas que a gente foi recebendo nos últimos Renshin online, tá? Então, a gente não tem nenhuma novidade ainda, por enquanto, dos títulos novos anunciados, tá? Eles continuam andando. Mesmo que eu falei a semana passada. Alguns deles em tradução. Outros a gente está esperando chegar o material. Outros a gente está estudando o formato, tá bom? Então, todos eles estão andando. Triúl de Academia já está na gráfica. Akira 2 já está na gráfica, beleza? Esse foi o nosso Renshin online. Espero que você tenha gostado. Por favor, dê o seu like aqui no nosso vídeo. É muito importante para a gente. Assine aqui o canal, que aí você recebe sempre quando tiver vídeos e novidades. Acompanhe a Editora JBC nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Renshin, Facebook, Twitter e Instagram. E entre em mangás.jbc.com.br. Você vai ver quais são os mangás que a gente tem digitais, que você pode comprar e ler digital. Tem preview de mangá. Tem assinatura. Tem muita coisa bacana e muita informação. Mangás.jbc.com.br. Muito obrigado. E até mais semana que vem. Estamos aí. Tchau, tchau, galera. E falando ainda... Desculpa.